No mês dedicado ao trânsito, motoristas de Bauru não respeitam regras básicas e colocam em risco a segurança de quem circula nas ruas da cidade. Deixar de dar seta, por exemplo, é uma infração grave, mas tem muito motorista que não dá importância para essa sinalização. Ao vivo no estúdio, um especialista em trânsito comenta o desrespeito à legislação e o que precisa mudar na formação e na conduta dos motoristas. Mais cor e sabor para idosos do recanto dos sonhos. Projeto da Unesp reúne veteranos e calouros para revitalizar o asilo. Quinta-feira, 4 de maio, Unesp Notícias já está no ar. Boa noite. Quem dirige pelas ruas de Bauru, além de prestar atenção no trânsito, precisa ter uma habilidade a mais, a de adivinhar quando o motorista que está à frente vai fazer conversões, mudar de faixa ou estacionar. É que muita gente esquece ou escolhe não usar a seta. Uma infração grave, segundo o Código Brasileiro de Trânsito. No trânsito de Bauru, um hábito errado é bastante comum. A falta de sinalização com a luz de direção, a chamada seta. Veículos mudando de faixa e fazendo curvas sem aviso prévio são um risco para motoristas e pedestres. Dirigir em Bauru é horrível. Eu dirigi muito tempo dentro de São Paulo, não é que nem aqui não. O pessoal não dá seta mesmo aqui? Aqui eu vou falar. A pessoa dá seta para a esquerda, entra para a direita. A gente tem que tomar muito cuidado. Não respeite nem dá seta. E tem gente que está do lado direito, está do lado esquerdo, vai entrar no lado direito e entra na sua frente e não está nem aí. Deixar de indicar com antecedência manobras como mudar de direção ou de faixa, iniciar a marcha ou parar o veículo é considerado infração grave. Nesses casos, o motorista é multado em R$ 195,23 e ainda recebe 5 pontos na CNH. Dependendo do caso, pode gerar multa por infração gravíssima. Mas apesar de ser um problema rotineiro, é pouco fiscalizado. No ano passado, quase 90 mil infrações de trânsito foram registradas em Bauru, mas apenas 30 delas estão relacionadas à falta de sinalização com o uso da seta. E nos três primeiros meses de 2017, apenas quatro multas desse tipo foram emitidas. Segundo a Indurbi, a ausência da seta não é prioridade de fiscalização dos agentes de trânsito, mas o órgão reconhece a necessidade de campanhas de conscientização. Nós temos um efetivo muito reduzido por parte dos agentes de trânsito, onde o foco principal dos agentes são estacionamentos rotativos, vagas de idosos, vagas de deficientes, e a gente tem essa dificuldade para nós focarmos nesse tipo de autuação. A Indurbi vem agora com o setor de educação de trânsito, esse ano nós estamos com uma ideia de fazer uma campanha educativa com foco nessa questão, nesse tipo de infração. Esse tipo de campanha pode ser mais útil do que o aumento da fiscalização e da emissão de multas. Para este engenheiro de saúde e segurança do trabalho, a penalidade sozinha não é suficiente para modificar o trânsito. Eu acho que é mais os meios de comunicação, e nós que somos envolvidos com isso, fazer um movimento diferente, é criar um movimento de consciência, que eu acho que só há mudança quando há um nível de conscientização, é começar a trabalhar esse processo da conscientização, aí sim, depois você entrar com a parte da penalidade, mas primeiro é mostrar a importância. Nivaldo pontua ainda que campanhas de educação no trânsito devem mostrar a necessidade da atenção íntegra por parte do motorista e também do pedestre. A seta é uma evolução da comunicação. Antigamente o pessoal colocava a mão para fora ali para sinalizar, e a seta hoje, ela passou a ter essa evolução. E quando a gente pensa na cidade, se a gente for falar que a gente anda a 40 km por hora, nós estamos andando a mais de 11 metros por segundo. Então, você vai fazer um contorno na esquina, pelo menos aí um meio quarteirão, um pouco menos aí, para o motorista que vem vindo atrás, ou para o próprio pedestre que for atravessar, entender que você vai fazer um movimento diferente. O problema nosso hoje é a distração. Vale a distração para o motorista, mas também vale a distração para o pedestre. E o celular hoje, infelizmente, consome demais com essa distração. O João Paulo é instrutor de autoescola e diz que a falta do uso da seta é o que mais faz os alunos reprovarem nos exames para tirar CNH. Daí, surge a necessidade de reforçar a importância dessa regra. A gente costuma falar para o aluno o seguinte, ele pode perder três pontos no dia do exame. Duas setas que ele deixar de sinalizar, ele já está reprovado. Então, a gente já começa desde a primeira aula falando sobre a seta, a importância, porque às vezes ele acha que tem que sinalizar só quando vem um veículo. Mas não, às vezes a pessoa coloca o pé na rua para atravessar, ele não sinaliza, a pessoa tem que voltar correndo para a calçada. Ele também concorda que as regras no trânsito precisam ser aprendidas desde cedo, em casa e na escola, e por meio do exemplo dos adultos. A criança entra no carro, se ela sentar no banco da frente, uma criança com mais de 11 anos, a primeira coisa que ela faz é puxar o cinto, porque ela vê que o pai colocou o cinto de segurança. Agora, se ela vem desde a infância, desde a escola, sem ver ninguém sinalizando, para ela é normal. Quando está com 18 anos, mesmo que a gente reforça, ela só vai aprender depois que ela tem a primeira reprova. Na segunda, ela passa, porque aí traumatizou, ela ficou focada na seta. Hora de saber a previsão do tempo para os próximos dias. As informações são do IPMET e do CPTEC. Sexta-feira, de tempo instável no estado de São Paulo, por conta da passagem de uma frente fria pelo litoral. A previsão é de chuvas isoladas ao longo do dia, inclusive aqui na região de Bauru, que pode ter uma ligeira queda nas temperaturas também a partir de amanhã. Neste momento, a umidade do ar está em 62%. Os ventos sopram fracos a 3 km por hora. Hoje, a mínima foi 16 e a máxima chegou aos 27 graus. Nesta sexta, os termômetros variam entre 16 novamente e 25 graus. No próximo bloco, a gente volta a falar de trânsito. Recebemos no estúdio o especialista em engenharia de transportes, Arquimedes Raya Jr. Então, fique ligado que nós voltamos já já. Estamos no mês dedicado ao trânsito. O movimento Maio Amarelo tem o objetivo de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de acidentes com mortos e feridos. E então, propor uma reflexão sobre o que deve mudar na conduta dos motoristas. Sobre esse assunto, conversamos com o especialista em engenharia de transportes, Arquimedes Raya Jr. Boa noite, Arquimedes. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Boa noite. É um prazer estar aqui. Arquimedes, nós acabamos de ver na reportagem no bloco anterior que os bauruenses, muitas vezes, escolhem não dar seta. E as escolhas dos motoristas no trânsito são o tema da campanha Maio Amarelo. Na sua opinião, por que os motoristas ainda não cumprem a legislação de trânsito? O que leva a isso? Eu entendo que a sociedade brasileira sofre de dois problemas graves. Um é que ela, em geral, faz as coisas corretas quando ela é fiscalizada, quando tem alguém olhando, quando tem alguém fiscalizando. E outro aspecto é que os brasileiros não têm uma formação em termos de segurança, de uma maneira geral, inclusive no trânsito. Isso faz com que as pessoas não estimem as consequências dos seus atos pouco seguros. E essa posição no trânsito, esse comportamento, é fruto disso. Ele não avalia o que pode acontecer a partir daquela ação que ele fez ou que ele deixou de fazer. E aí se submete a tantos riscos. Exatamente. Ele acha que o acidente ocorre sempre com o outro. Com ele nunca deverá acontecer. Com isso, não tem uma direção preventiva em relação aos acidentes. Sobre essa questão da fiscalização que você mencionou, só no primeiro trimestre deste ano já foram aplicadas mais de 22 mil multas aqui na cidade. E as mais recorrentes são excesso de velocidade e uso do celular. Na sua avaliação sobre a fiscalização e a punição, da forma como elas são feitas hoje. Elas são eficientes? O que precisaria mudar? Eu acho que a fiscalização, na verdade, ela faz parte de um tripé que sustenta a segurança no trânsito. Engenharia, educação e enforcement, que seria a fiscalização. Então, para que o trânsito ocorra de forma seguro, é preciso que esse tripé esteja sólido. Então, é preciso que a engenharia faça bem a sua parte ao planejar, construir. A fiscalização precisa ser feita de maneira ostensiva, continuada. As pessoas precisam saber que se elas fizerem coisas erradas, não cumprirem as regras, elas serão penalizadas. E a educação tem que vir desde o ensino fundamental. É isso que ocorre nos países desenvolvidos. As crianças pequenininhas já saem com formação em educação para o trânsito. Quando chegarem na idade adulta, eles já terão incorporado aquele comportamento que vem lá desde os primeiros anos de idade. Não é o que ocorre com a gente aqui hoje, né? Hoje a formação para trânsito acaba ficando restrita muito ao período em que a pessoa vai tirar a carteira de habilitação, né? Exatamente. Conforme prevê o Código de Trânsito, a educação de trânsito deve ser dada de forma contínua, desde os primeiros anos escolares. Aí sim você forma pessoas com mentalidades seguras, né? Inclusive com noções de cidadania. Porque quando a gente não obedece as leis de trânsito, a gente transgride essa regra de cidadania, né? Que é viver bem com os demais, as demais pessoas que estão à nossa volta, né? Por isso que precisa, de uma maneira geral, investir muito em educação no trânsito para que esse tripé seja sólido. Em relação à formação dos condutores, como que você avalia hoje a formação que eles têm para tirar a carteira de habilitação? Eu considero que é totalmente insuficiente. Eu vou dar um exemplo. A formação de um torneiro mecânico, que é o responsável por uma máquina estática, que é o que se sabe, não mata ninguém, ele geralmente faz dois anos de escola Senai. Esse operador de uma máquina mortal, que é o automóvel, o caminhão, o ônibus, ele tem algumas aulas, dura poucas semanas, e ele já está habilitado a conduzir essa máquina que desenvolve altas velocidades, altamente mortífera. Então, é totalmente insuficiente. É preciso que nós tivéssemos uma formação sólida, que garantisse à pessoa uma assimilação do que precisa ser feito, e não dicas de como passar no exame para tirar a carta. Os números indicam isso. No ano passado, foram 28 mortes no trânsito aqui em Bauru e 17 foram de motociclistas. Neste ano, até o fim de abril, já são 6 mortes, 5 de motociclistas. Na sua avaliação, o trânsito de Bauru favorece esse tipo de acidente ou é um contexto nacional? Bauru, infelizmente, segue o contexto nacional. Em termos nacional, nós temos que a frota de motocicletas gira em torno de 25% da frota total. E são responsáveis os motociclistas por mais de 50% das mortes no trânsito. Bauru tem números bastante parecidos, né? Então, é uma coisa absurda o que acontece com as motos. Infelizmente, nós precisaríamos ter um programa que desenvolvesse ações sérias, né? Porque nós estamos vendo esse problema caminhando ao longo do tempo. As pessoas estão morrendo umas atrás das outras, né? E o poder público, de maneira geral, pouco tem feito para reverter esse quadro. Esse quadro é uma tragédia absurda. Número de mortos no Brasil, em torno de 44 mil pessoas por ano. É uma coisa, uma tragédia que, como nenhuma outra guerra, é capaz de produzir. São 500 mil pessoas acidentadas e uma grande parte com lesões irreversíveis. Veja que contingente de pessoas com deficiência que o Brasil passa a ter anualmente. Ou seja, falta uma atuação mais incisiva do poder público nesse sentido. A segurança do trânsito deveria ser programa de governo federal, estadual, municipal. É a segurança das pessoas. E hoje a gente não vê isso, né? Aqui, Médio, muito obrigada. Infelizmente, não. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente. É um prazer. A gente faz uma pausa bem rápida e, na volta, você vai ver mais uma ação do projeto ao vivo e em cores da Unesp. Veteranos e calouros se reuniram para revitalizar o recanto dos sonhos, uma casa de idosos aqui de Bauru. Fique com a gente. Nós voltamos num instante. Desde 2012, veteranos e calouros da Unesp se unem em ações de revitalização de prédios e espaços públicos na cidade. É o projeto ao vivo e em cores. Além da ação voluntária, essa também é uma forma de promover a integração entre os universitários. Tinta, pincel, criatividade e disposição, desta vez, se reuniram em um lar para idosos. O recanto dos sonhos recebeu os voluntários do projeto ao vivo e em cores da Unesp. Desde 2012, os estudantes revitalizam espaços e prédios públicos da cidade e ainda levam atividades educativas para a comunidade. O local é escolhido só depois de uma avaliação presencial. No começo do ano, quando a gente está começando a se planejar, fazer o planejamento do ano inteiro, a gente faz a votação, se a gente quer fazer o trote solidário em asilo, creche ou escola. Daí, esse ano, a gente escolheu o asilo para sair um pouco do ambiente escolar e a gente foi pesquisando vários asilos de Mauru e chegamos no Asilo Recanto dos Sonhos, que era o que mais estava precisando e que a gente poderia trabalhar, fazer um trabalho bem legal. Mais da metade dos estudantes por aqui é formada por calouros. É que o ao vivo em cores também virou trote solidário, tinta no rosto e na parede. Assim, quem acabou de chegar à universidade já tem a oportunidade de conhecer melhor a cidade e o que pode ser feito por ela. A gente sempre busca trazer os calouros da Unesp, que geralmente são de cidades que não são de Bauru, para eles terem um contato mais próximo com a comunidade de Bauru. Então, essa é a ideia do trote solidário realizado pelo projeto ao vivo em cores e também para fazer o bem ao próximo. 70 estudantes da Unesp participaram desta edição do ao vivo em cores, um projeto que além de beneficiar escolas, asilos e centros de convivência da cidade, também tem o objetivo de promover a interação dos alunos. Além de conhecer outros calouros, eu já conheci muitos veteranos também, tanto do meu curso quanto de outros cursos. E isso é uma coisa muito legal, porque é gente de todo o país, de várias cidades. E não foi só para deixar o lugar mais colorido que tanta gente tirou o dia para o trabalho voluntário. Os 62 idosos que moram no recanto vão ter agora temperos fresquinhos nas refeições, graças à horta vertical construída durante o projeto. Até o canteiro ficou mais atrativo. Eu não esperava que fosse ser tão criativo e que fosse mudar tanto a realidade das pessoas, sabe? Eu acho que é muito significativo o que a gente está fazendo aqui, sabe? Renovar um ambiente que muitas vezes é muito solitário, muito triste. E trazer vida, trazer cor mesmo. Então, eu achei muito legal. E eu achei que é para isso mesmo que a gente tem que estar na faculdade, para ajudar as pessoas, para atingir as pessoas da melhor forma possível. E isso forma também a gente com pessoas melhores, né? Eu acho muito bom, né? Porque na universidade a gente está muito focado nos estudos, né? Daí você acaba tendo, tipo, uma outra mentalidade, né? Para se aproximar dos moradores do recanto, os organizadores promoveram atividades com música, artesanato e até a hora da beleza. Passa tempo simples, mas que fazem os idosos saírem da rotina. Feliz! Eles estão empolgados. Desde cedo a turma está aqui pintando, indo para a praia e para cá. Eles gostam muito de criança e jovens. Quem vive por aqui concorda que receber essas visitas cheias de animação deixam o dia muito mais alegre. Eu acho que foi ótimo, né? Porque é uma distração para o povo, né? Aqueles que são mais assim, com mosaime, né? Eles se distraem de ouvir vocês aproximarem deles. Eu acho que é um ato de carinho. E no fim, todo mundo sai ganhando. É bom tanto para os idosos, na mentalidade deles, quanto para os calouros também. Porque eles entram na universidade já fazendo o bem. Então, desde o primeiro contato com a universidade, eles já conseguem fazer o bem ao próximo, passar um conhecimento, a gente passar um conhecimento para eles. Então, é muito bom para todos os lados, para todo mundo que está envolvido aqui. E tem mais ação bacana na Unesp. Neste sábado, o Observatório Didático de Astronomia vai promover uma noite de atividades com observação com telescópios, palestras sobre exploração espacial e até uma oficina de construção e lançamento de foguetes de água. As atividades serão realizadas das 7 às 10 da noite. Só é preciso fazer inscrição para a oficina de foguetes, porque serão oferecidas 20 vagas. O Observatório Didático de Astronomia da Unesp fica na Estrada Municipal José Sandrim, ao lado do IPMET. O telefone para contato é o 3103 6030 ramal 151. Todas as atividades são de graça. Mas para quem não pode ir ao evento no sábado, mas tem um tempinho disponível na sexta-feira, uma unidade móvel do Observatório vai disponibilizar telescópios para observação dos astros das 5 e meia da tarde às 7 da noite. Vai ser no campus da Unesp, próximo à portaria 2. Também é de graça e não precisa fazer inscrição. Unesp Notícias está chegando ao fim, mas antes de encerrar a gente tem uma dica para quem gosta de circo. O projeto Circo em Cena, do Sesc, traz mais uma apresentação daqui a pouco às 8 da noite na Praça de Convivência. É o grupo Eranco, que conta com oito artistas em um espetáculo com vários números aéreos. A entrada é de graça, mas é preciso retirar os ingressos antes na central de atendimento. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.